Olá, bom dia a todos vocês que reservaram essa manhã de terça-feira para estar conosco em mais uma etapa da trilha Bancos Digitais da Cantarina Brasileira. Aliás, gente, diga-se de passagem, é um momento muito especial porque esse é o encerramento dessa temporada 2023 desse tema. Depois de hoje, a gente vai aprofundar mais só no ano que vem. É claro que esse é um tema que fica transversal a tudo, não tem como a gente ignorar a presença dos bancos digitais no ecossistema financeiro. E, aliás, é sobre isso que a gente vai falar nesse webinar. Mas como é um evento tão importante, encerramento dessa trilha que foi sucesso no primeiro semestre da Cantarina Brasileira, a gente não pode começar de outra forma, senão agradecendo aos nossos patrocinadores. E são eles, a Sevencom, a 5 Solutions, a Tento, a Akamai, BioCatch, CrowdStrike, a Dock, ClearSale, Freshworks, iDual, Matéria e TalkDesk. E essa trilha contou também com o apoio de instituições incríveis que ajudaram muito a gente a promover e disseminar cada vez mais esse conteúdo. É a Associação Brasileira de Crédito Digital, ABCD, AB Fintechs, AB Startups, Associação Nacional dos Burãs de Crédito, ANBC, Block News, Innovation Latam, Nós Innovators e Varejo 180. Gente, resumindo, muitos de vocês devem estar acompanhando cada passo dessa trilha, tenho certeza. Mas aqui, vou fazer um resuminho rápido. Desde o lançamento da nossa revista digital, o E-Canta, até a realização do nosso evento presencial, que aconteceu em maio, nós já aprofundamos discussões essenciais, as principais dores e principais descobertas desse segmento dos bancos digitais. Nós falamos sobre crédito disruptivo, a inovação como ferramenta de diferenciação, a importância de se amadurecer a agenda ESG, também para se destacar e atingir a expectativa de todos os stakeholders. E falamos também sobre a economia tokenizada como uma oportunidade para se destacar nesse mercado competitivo. Aliás, só um parênteses, esse vai ser o tema do nosso próximo webinar, que já tem data marcada, acontece no dia 16 de agosto. É o segundo webinar da trilha Blockchain Finance Brasil, que é realizado em parceria com o site Block News e está dando muito o que falar por aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, fica aqui o convite, acesse o QR Code que está aparecendo na tela e já reserva sua vaga. Combinado? Agora, voltando para os bancos digitais, já estou terminando. No encontro de hoje, nós vamos avançar no questionamento da disrupção para falar sobre esse caminho sem volta no qual os antigos e os novos entrantes cultivam o conceito da competição. Esse tema, ele foi muito falado pelos especialistas e pelos executivos projetos durante toda essa trilha. E a gente já captou no ar que é o próximo conceito e o próximo passo dessa discussão e já vai dando uma entrada, porque a gente vai falar no próximo ano. Quem vai contextualizar tudo isso para vocês agora é o CEO da Cantarino Brasileiro, Marcos Cantarino. Obrigado, gente. Bom dia. Muito feliz em estar chegando a esse momento da trilha dos bancos digitais. digitais. É uma trilha temática muito importante. Nós já superamos a marca de 100 mil pessoas que estiveram em contato com essa trilha, quer seja pelas redes sociais, quer seja participando dos nossos webinars, edições. Lembrando que é um público extremamente segmentado o que a gente atua. O conceito dos bancos digitais, a gente sempre apostou. Ele é muito rico. A gente acompanha os bancos digitais desde o seu nascimento, quando eles começaram a aparecer no mercado. E a gente entende que é uma grande devolutiva, uma grande oportunidade de inclusão e evolução de todo o ecossistema, como a gente naturalmente acabou percebendo isso. Hoje, porém, existe um grande desafio, porque juros altos, a questão da provisão para os de devedores duvidosos e o custo de aquisição e retenção e rentabilizar o correntista são grandes desafios que têm impulsionado aí os bancos digitais a analisarem novas oportunidades, os bancos digitais, os novos entrantes, principalmente, a analisar novas composições para que eles continuem gerando valor para a sociedade. A gente tem aqui vários especialistas falando de temas importantes que eu acabei de mencionar. Eu prefiro não me estender agora e deixar para os feras aqui, para quem entende do negócio, passar realmente as suas mensagens. Carolzinha, voltando para você a bola. Muito obrigado e aproveitem bastante.